Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Música Esse quase um ano e sete meses parados, ano passado tivemos a live em comemoração de 45 anos e mais um ano não poderia passar em branco. O Braque convida e também terá surpresas, é isso que todo mundo está imaginando, então fiquem ligadinho aí. Música 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 Esse momento de pandemia que pegou todos nós, o mundo todo de surpresa, tem sido um momento de desafios. E nós, o ano passado, tivemos a feliz ideia de comemorar os 45 anos da banda com a live que aconteceu no AgroRot, na casa da nossa mãe maior de Santa Marinha, na igreja da purificação, no altar, a igreja linda após a reforma. E aí, ficamos imaginando de que forma a gente poderia fazer dessa comemoração. Claro que estamos respeitando todos os protocolos de higiene e de distanciamento. E aí, resolvemos fazer essa live de forma inusitada, imaginamos várias formas de fazer. E gostaria de agradecer a vocês todos por assistirem, por nos prestigiarem, por dar força aos nossos projetos. E agradecer ao canal Banda Show por mais uma vez, por dar essa força para a gente. Muito obrigado. Música 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 Música